Música Bom meninas, então, o primeiro passo é o passo da pele E eu vou começar aplicando esse corretivo da Candice Berenice que vocês viram agora há pouco E uma dica pra pele de mais de 50 anos, né, que é pra pele madura É sempre aplicar os produtos pra cima Porque daí acaba levantando a pele que fica caindo ao longo do tempo da vida, né Mas enfim, sempre aplique pra cima pra levantar todas essas dobrinhas que existem Na hora de aplicar também é sempre pra cima Mas no caso eu apliquei com esse pincel de língua de gato da Avon E super adiantou Então minha dica é Sempre aplique pra cima ou espalhe pra cima Música O Baby Cream ou Base ou CC Cream é opcional da sua mãe Se ela quiser uma pele mais pesada ou uma pele mais levinha No meu caso, minha mãe disse que é pra cobrir tudo Então eu apliquei e o jeito que eu decidi aplicar era aplicando de gotinhas na pele E depois com o mesmo pincel do corretivo ir espalhando pra cima e para os lados, ok? Pra esticar e levantar a pele E daí, gente, vocês tem que se espalhar muito, muito, muito bem Pra não ficar uma coisa tão artificial, né Por mais que seja uma coisa pesada A minha mãe falou, mas não deixa ficar parecendo uma boneca, né Artificialmente E pra isso você vai pegar uma esponjinha Pode ser a Mirror Blender Pode ser essas esponjinhas mais baratas Essa no caso eu não tenho nada de som Aí vocês vão umedecer ela na água, tá E vão ir dando batidinhas A esponja não pode estar muito molhada Tem que estar umedecida E daí vocês vão dando batidinhas E pressionando ela na pele Que daí vai ficar mais natural Depois eu vou pegar esse pó O da minha mãe Ele é da Sepsia E é da cor média E daí, gente, uma dica super importantíssima para o pó É você pegar com o pincel e nunca ir espalhando Apenas aplicando com batidinhas Porque assim, a pele fica matificada E fica linda e maravilhosa E não fica, como eu posso dizer, artificialmente Um passo opcional é o bronzer A minha mãe disse que ela queria E também eu acho super importante Porque devolve todas as marquinhas Que o tempo tira das mulheres E daí você vai aplicar Vai ficar bem marcado E daí você vai ter que espalhar muito bem Com um pincelzinho mais fininho Assim, igual que eu tô usando Vocês têm que espalhar muito bem E depois com um pincel de sombra, pode ser Você vai pegar e vai aplicar no nariz E novamente vai espalhar bastante Tanto com os dedos, tanto com o pincel Enfim, vai espalhar bastante E agora vamos para os olhos Nos olhos eu vou usar essa paletinha Da Mega Nudes, ok? E vou aplicar primeiramente Abaixo da sobrancelha Um tom branco Para dar uma levantada na sobrancelha Para deixar linda e maravilhosa A nossa sobrancelha Depois de preencher das sobrancelhas Que é super opcional Eu vou pegar Da mesma paletinha Esse tom mais caputino E vou aplicar no canto interno do olho Ok? Bem, bem de leve Para não ficar tão marcado Mas também para dar uma corzinha Na pálpebra Que eu acho super importante Você usar cores claras e escuras Em pele madura Porque daí dá uma Dá um glam a mais, ok? E depois eu vou pegar esse meu duo Que minha prima trouxe Dos Estados Unidos Da Victoria Secrets E eu vou aplicar com a cor mais escura Na ponta externa também Ok? E daí vai dar essa diferenciada De marrons Linda e maravilhosamente Bonita Que fica Sinceramente Na minha opinião Magnífica Porque esse tom de marrom É super dia a dia É super lindo Delineador para pele madura Gente, eu acho que é uma coisa Que pode descartar Mas Com o lápis Dá super certo, ok? Com o delineador Acaba não dando muito certo Porque A pele já acaba Enrugando Mas com o lápis Que é um pouco mais grosso Do que a ponta do delineador É maravilhoso Então minha dica é Abuse no lápis de olho Último passo Que também é opcional É a máscara de cílios A minha mãe Ela não queria passar Ela tem pavor Que passem nela Ela gosta dela passar Mas como eu estava gravando o vídeo Eu tinha que passar Então eu apliquei E ficou super lindo Os cílios dão Para o lábio Gente, eu vou usar Esse batom da Tracta Que é um batom rosinha Bem clarinho E vou aplicar normalmente Dando batidinhas Contornando E espalhando Uma coisa que eu acho Muito importante de ter É o blush Porque dá uma corzinha Mais na pele Eu tenho principalmente Para minha mãe Que ela é um pouco mais morena Então eu acho que Deixa uma coisa mais bonita Eu peguei o mesmo pincel Que eu esfumei O bronzer E ela deu sorrisinho E esse blush Ele é maravilhoso Da quem disse Berenice E ele é lindo Lindo, lindo, lindo E o resultado final É esse que vocês estão Conferindo agora Música 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 Música